Agora, vou adiantar um compromisso que deveria estar na agenda de todo mundo sempre, que é doar sangue. Amanhã é o dia D, aqui no Emócio de Chapecó, e quem está aqui para fazer o convite ao vivo é a coordenadora de captação, a Eliana Ribic. Muito obrigada, Eliana, por ter vindo. Fique bem à vontade, mais uma vez, na nossa Casa do Ver Mais. Já é tradição, né, esse dia D, mas é sempre bom falar. Tem alguma situação especial nessa época agora? Boa tarde. Boa tarde. Então, o sábado D é bem tradicional, nosso doador já conhece bem, sempre o terceiro sábado de cada mês. E nós andamos passando por algumas situações bem delicadas nas últimas semanas com relação à escassez de sangue O negativo e A negativo em toda a nossa rede. Foi árduo a gente conseguir estabelecer esse estoque. Nós conseguimos equilibrar no momento, mas tem estado com bastante instabilidade ainda. Quando você fala em toda a rede, em todo o estado? Exatamente, exatamente. Então, a gente precisa ainda ficar atento em função dessa instabilidade que está ocorrendo. Então, quem possui essas tipagens e que ainda não fez a sua doação, é importante que procure o Hemocentro. Quem tem dificuldade durante a semana, então pode se aproveitar do dia de amanhã, do sábado D. Tá, vamos já reforçando aqui. A negativo e O negativo. Os dois negativos. Isso, especialmente. Nós aceitamos doações de todas as tipagens. Sempre bem-vindo, né? Sempre são bem-vindas. Mas, de fato, essas duas estão nos preocupando neste momento. E fim de ano sempre é assim, Eliana? O que acontece, né? Mais festas, infelizmente mais acidentes. O que é isso? Isso. A gente sempre tem faltas mais pontuais no final do ano, que foi o que aconteceu com o O negativo e com o O negativo. Fazia algum tempo, alguns anos, que nós não tínhamos essa característica no final do ano, com escassez de alguma tipagem. E nesse ano isso aconteceu. Então, nos chamou a atenção, de fato, e a dificuldade de a gente conseguir voltar à estabilidade é o que está nos chamando a atenção. Então, isso chama a atenção de cada um de nós, de quem está nos vendo e nos ouvindo nesse momento. É para dar uma olhadinha aí no seu tempo, na sua agenda, no seu período de férias e se organizar para fazer a doação. Amanhã, então, nós atenderemos das 8 às 16 horas. E de segunda a sexta-feira, a partir das 7 da manhã, o Emosc já está aberto. Amanhã das 8 às 4, então, quem puder. Pode todo mundo? Isso. Aquela pessoa que nunca fez a doação vai fazer a primeira? Pode ir amanhã também? Pode, pode também, Fabiana. O que a gente tem orientado bastante é que o doador procure acessar o site do Emosc. O www.emosc.org.br. Lá vai ter todas as condições para a doação. Muitas vezes a pessoa sai de casa, não olha nada, não olha requisito nenhum. Chega lá, não consegue doar por algum motivo, às vezes, bem simples. Se tivesse dado uma olhadinha ali, vai conseguir facilitar a sua doação. Dá para fazer o agendamento pelo site também, para os dias de semana? Para os dias de semana, sim. No sábado, nós não realizamos o agendamento individual, mas de segunda a sexta-feira, sim. Agendamento a partir das 7 da manhã até as 4 da tarde. Emosc.org.br estava na tela ali, daqui a pouco a gente coloca de novo. Isso aí. Deixa eu te, para a gente fazer realmente um apelo, assim, né? Esse sangue que faltou e que vocês ficaram até assustados, né? Esse estoque que baixou muito no fim de ano, eu queria que tu explicasse para quem que serve, né? São cirurgias, são pessoas, né? Que pessoas que precisam desse sangue que a gente poderia estar ajudando? Isso. Por que que aconteceu nessas duas tipagens em específico? Por mais de um motivo. Primeiro, porque são duas tipagens mais difíceis de encontrar na população. Então, começa por aí. São tipagens mais raras, mais difíceis de a gente manter estoque. Outro fator é porque o O negativo é o donador universal. Então, quem tem O negativo, só pode receber sangue O negativo. E nós tivemos esse perfil de consumo no final do ano. Alguns pacientes com consumo importante de O negativo consumindo e juntou aí com a redução do volume de doações em alguns momentos. Então, uniu vários fatores a essa dificuldade de voltar à estabilidade. Não foi nada crônico, nada que prejudicou o fornecimento, nada que tenha prejudicado o andamento normal da nossa rotina. Não faltou para ninguém. Não faltou, não chegou a faltar. Mas como nós trabalhamos com margem de segurança nos nossos estoques, nós ficamos com os níveis em alerta e, de fato, bastante preocupados. Então, o doador até pode sempre acompanhar pelo nosso site, que vai ter todas as tipagens lá na primeira página em forma de gotinhas. Então, vai aparecer a gotinha de cada tipagem. A gotinha que tiver um pouco branquinha é aquela que a gente está precisando mais. Isso aí, gente. Vai lá no site, já conhece um pouquinho mais, já sabe todos os pré-requisitos que a gente sempre fala aqui, mas que foram mudando ao longo de muitos anos. Tem alguns mitos e verdades também que a gente fala. Hoje a gente pode falar, se você quiser, participa aqui com a gente. Mas vai lá agora no grupo da família do Instagram e fala, gente, vamos doar sangue, né? Principalmente quem tem o A negativo e o O negativo que está se precisando agora, vai lá no grupo da família, faz esse apelo, ajuda a gente também, né? Mas vamos falar, assim, do que, principalmente, quem que não pode doar, né? Quem que, assim, tem sempre aquelas dúvidas da tatuagem, do peso, né? Funciona dessa forma ainda, né, Eliana? Sim, na verdade, as restrições, elas são bem maiores do que os motivos que a pessoa consegue, de fato, doar. As restrições, elas são inúmeras. As mais comuns e as de maior dúvida, realmente, tem a questão da tatuagem. Mas depende, a restrição é de seis meses, se o doador fez num estúdio, de fato, com toda a questão sanitária legalizada e todos os cuidados, é seis meses. Precisa declarar o nome do estúdio para vocês? A pessoa tem que ter essa consciência. Não, mas ela, exatamente, ter consciência e declarar em que condições fez a tatuagem. Agora, se fez num estúdio que não tem aquele cuidado, ou às vezes não fez em estúdio nenhum, então a restrição é de um ano, porque aí o risco é maior de contaminação por várias doenças e infecções, enfim. Questão cirúrgica depende muito da cirurgia, do período, vai de três meses a doze meses. Então, para tirar essa dúvida, tem que ligar no Emosc para dizer qual é essa cirurgia, para a gente poder dizer exatamente qual é o período de restrição. O mesmo vale para medicamentos, os mais variados, cada um tem o seu período, dependendo da dosagem que tomou, do motivo pelo qual tomou, da combinação com outros medicamentos. Então, precisa ser avaliado com mais especificidade, com mais cuidado, realmente, a questão medicamentosa. Tá certo. Então, Eliana, a minha ajuda, vamos fazer o chamamento agora. Olha aí. Vamos lá. Vamos convidar todo mundo amanhã, né? Vem dar um... A gente está falando com o nosso grande oeste, né? A gente abrange uma região enorme. Vem dar um passeio em Chapecó, né, Eliana? Isso aí. Vem das oito da manhã às quatro da tarde, né? Se tiver dúvida, vai lá no site, que é bom, para também não perder a viagem, como a Eliana já falou aqui, né? E aí, faz lá o cadastro, ou para quem já é doadora, é mais fácil, né? O processo é igual sempre, né, Fabiana? Para quem é doadora e para quem nunca doou, vai passar por todas as etapas da mesma forma, segue os mesmos critérios de avaliação todas as vezes. O doador é sempre considerado de primeira vez para a gente. E consegue-se fazer a doação... Tem paquetas, a gente fala do sangue, tem outras doações que a gente consegue fazer junto também já, para... Como é que a gente fala? Agilizar a mesma viagem, aproveitar a viagem? Bem, Fabiana, quando o doador faz a sua doação de sangue habitual, a gente separa em até três componentes. São as hemácias, que é a série vermelha, o plasma e as plaquetas, que é a série amarela. Nós temos falado muito das plaquetas, porque o consumo dela, de fato, tem sido bastante importante. As plaquetas é possível se obter da separação do sangue também. Então, vale a pena também eu lembrar a importância de cuidar a alimentação. Dois, três dias antes de doar, cuida a sua alimentação. Evita todos os alimentos gordurosos que puder, frituras, carnes gordurosas, o que puder, porque isso facilita para que nós possamos obter plaquetas a partir do sangue doado. Existe a doação de plaquetas somente, que é chamada doação de plaquetas pura férise. Esse tipo de doação nós não fizemos no sábado. É um sistema diferente. Atendemos o doador somente por agendamento, somente por programação, porque ele é um processo diferenciado e requer uma orientação maior e uma cautela maior. Mas o emosco está aberto para orientações também. Plaqueta férise especificamente, ou mais especialmente, doadores A positivo, B positivo e AB positivo. Então, quem tiver essas tipagens, preferencialmente homens, com aquela veia gordinha, sabe? Você olha no braço e a veia está ali dando sopa. Eu já ia dizer que eu sou candidata, porque o meu A positivo, mas acho que a minha veia é gordinha também. A veia está ali dando sopa, as enfermeiras fazem uma avaliação e podemos agendar. Tá certo, então. Já está no meu compromisso também, porque era para setembro já a minha segunda doação. Isso, estamos esperando. Já estou atrasada. Mas vou lá. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada também, Fabiana. Conte sempre com a gente aqui no Ver Mais, na NDTV. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Nós vamos para um intervalo bem rapidinho. O Ver Mais já volta. Tem música hoje, hein? Não sai daí.